Requebra, 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 requebra com emoção Requebra, 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 requebra com emoção De palma, bate palma, bate pé no chão Alegria, alegria, festa de chateão De palma, bate palma, bate palma De palma, bate palma, bate pé no chão De palma, bate palma, bate pé no chão Alegria, alegria, festa de chateão De palma, bate palma, bate palma, bate pé no chão Alegria, alegria, festa de chateão O alô vai sofrer com a quinta caramba Sou a domingo, a noite é do mundo São João, São João E seja foguera do coração Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Droga